Música Meio que é pessoal, daqui é o seu, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WW2K17 E mais um episódio da nossa série favorita no canal, e meus amigos, hoje temos como adversário The New Day, oh my god, os homens do Chocapic, finalmente, contra o Bárbaro e a Daniette Pois é, amigos, e não ficam por aqui as novidades, amigos, hoje é um dia especial, hoje é véspera de Natal O Celso tinha que, de alguma maneira, fazer um episódio especial de WWE, não é, amigos? Claro que sim, obviamente que sim, amigos, eu trago alguns acessórios novos para o nosso Bárbaro Mudei-lhe as botas, epá, ok, muitos de vocês, calhar, aí, estava da feia, ok, amigos Foi ao gosto do Celso, só para ser tipo novo, sendo de Natal, o Celso promete que no ano novo Vou trazer outras cenas diferentes, ou se calhar até mudar completamente o Bárbaro Sem mexer na cabeça, ok, amigos? Podem deixar algumas dicas, vocês não querem mudar a identidade do Bárbaro Mas, alguns por nós podem ficar engraçados O Celso vai inventando, uns dias vou pôr umas coisas, outros dias vou pôr outras Uns dias vai ficar do agrado de uns, outros dias vai ficar do agrado de outros, amigos Mas o Bárbaro também, ele tem vontade própria E vocês não convêm vocês desmeterem com ele, amigos Likezão para a véspera de Natal, épica, aprenda de Natal do Celso Qual é? Qual é a prenda de Natal do Celso? É um likezão de vocês todos, não tem nada a saber, amigos Não custa nada deixar um apoio e um comentário Este é que Feliz Natal, não é o Celso, é Feliz Natal, Celso Nation Mas são todos, amigos, todos Hoje é o dia, aquele dia que nós esperamos pelo ano todo Para chegarmos a este dia, é especial, amigos É diferente de todos, não sei Há muita gente, se calhar, que não Para aqueles que não festejam isto, ok, não servem estas palavras Mas 99% festejam e sentem o Natal como o Celso sente Então, fica para esses esta mensagem, amigos O Celso provavelmente hoje, durante o dia, ainda vai fazer um vlog Ou qualquer coisa do género No canal, a deixar-vos uma mensagem de Natal Mas queria deixar este aqui Apontamento especial no vídeo do WWE, ok, amigos? Então vamos fazer um hashtag muito forte Hashtag Feliz Natal Celso Nation Que somos todos nós, ok, amigos? Vamos embora Mas então, para o combate contra os The New Day Será que vai acontecer alguma coisa, amigos? O Celso não vai fazer promo O que o Celso vai tentar fazer é Atacar-nos logo nas costas, amigo Tentar a rivalidade deles dessa maneira, ok? Porque eu acho que a promo não é a solução Oh my God Chamos contra Finn Balor Parece que Finn Balor vai ganhar Ah não, Chamos ganhou-se Esteja todos a noite Enzo Amor Bicass contra Victor e Conor Aposto no Victor e no Conor E acertaste, Celso Finalmente acertaste num Lance Chanda Neville Neville Celso Barber Com Yad Nietz Versus Coffee Kingston And Big E Amigos, é o nosso combate O Celso depois vai voltar E dizer os resultados Destes outros Amigos Episódio épico do WWE Véspera de Natal Vocês dois têm que deixar um apoio especial Amigos, likezão Partilhar com os vossos amigos É muito importante Nesta vésper Para chegarmos Com esta série épica A toda a gente O combate que nós queríamos, amigos O que é isso? O que é que você está fazendo agora? O que é que você está fazendo agora? Oh my... Oh... Oh, oh, isto não correu bem Na barraca O que é que você está a fazer Tu? Vamos lá, isso realmente é necessário? O que é que isso faz Oh, meu Deus! Ah, sério? Son of a f*** daquele unicórdio! Come on! Barber Bunted! Ei, ei! É isso? Oh, meu f*** de Deus! Pode ser tudo. Mano, isso foi incrível! O que ele está fazendo? Isto não se chamou. Isso realmente é necessário? Ah, come on! Barber, levanta-te, por favor! Está ali os cintos! Ah, meu f*** de Deus! Bem, Barber! Bem, é, Daniette! Coffee Kings não está a brincar com isto, não está, amigos? Quem viu o gol por cima? Não está a brincar! Vai se lixar, balhotes! Não era isto que vocês queriam, amigos? Que porrada neles! Vai buscar! Vai se lixar tu também, Triple H! Oh, meu Deus! De maneira épica de começar este episódio, amigos! Puxámos a roupa ao pelo! Os balhotes de choque-piques! Era isso que nós tínhamos que fazer, amigos! Vamos ver se ficamos com rivalidade ou não! Ah, Diego, Fernando contra Braun Strowman e Bray Wyatt! Eu aposto nos Wyatt, como é óbvio! E eles ganham! Rousseff, Kane! Kane? Rousseff a ganhar a Triple H! John Cena! Triple H! Não! John Cena a ganhar! Brock lose no set! Outra vez apostei no Brock! Outra vez apostei no set! E o Brock ganhou! Agora vou apostar no set! E o Brock ganhou outra vez! Oh, fuck them! Shit! Hehehe! Amigos! Episódio épico mas não fica por aqui, como é óbvio! Estávamos para o SmackDownzinho! E temos combate com AG Styles! Se está aí fãs do AG Styles, amigos, certamente estarão! Não ficámos com um rival, por estranho que pareça, amigos! Mas... Ela cresceu! Não sei se vocês repararam! Neste momento... Nós temos... Rivais... Big E... Continua Face! E o Kofi Kingston também! Nós temos que lhes dar mais, amigos! Temos que lhes dar mais, amigos! Temos que... Não sei! O que é que vocês acham, amigos? O Celso fez o que tinha a fazer! Não sei se com uma promozinha isto vai lá! Mas deixe-nos nos comentários se acham que é isso que... É... Aliás! Vocês vão aqui ver se não há aqui combate entre o Big E... E há mesmo, amigos! E nós vamos entrar neste... Não! Isto é o Big Show! Sério, Celso? Ok! Isto também não é... Brody Tais não se amizade não! Big E... Está aqui, amigos! Será que a gente... Vamos tentar fazer o One Neste? Entrance One! Mid Match! Entrance! Steel Share! Baseball Bet! Slay Jammer! Candlestick! Vamos com o Candlestick! Está a gente até Big E, amigos! Vamos começar a atacar eles! Big E! O outro! Não sei se é a melhor estratégia ou não, amigos! Mas fica aí também mal sentidos para... Nos comentários escreverem maiores dicas... Para... No próximo vídeo da WWE! Não sei! Provavelmente não haverá amanhã da WWE! Ok! Vamos lá então! Simular aqui estes combates! Cheamos contra Cesar! Cheamos a ganhar! Não! Cesar! Big Show! Lance Chander! Big Show! Enzo Amor Diego! Taisen Kid e Curtis Axel! Fatal 4-Way! Fantástico! Aposto no... Enzo Amore! Taisen Kid a limpar a situação! Brody Taisen! Handicap! 1 contra 3! Neville Stardust! Tardas! E Samy Zahin! Contra o Brody Taisen! Obviamente que o Brody vai perder! E ganhou! Amigos! What the fuck! Este Brody Taisen! Muita atenção é ele! Jack Swagger! Mark Henry! Mark Henry! Exatamente! Seus Barber contra AJ Styles! Vocês apostam as fichas em quem? Vamos imaginar amigos para mais um combate! Depois ainda temos o Big E! O Running! Hoje vai ser um episódio maiorzinho daqueles que vocês estavam às pés! Hahahaha! Episódio especial! Véspera de Natal amigos! Como eu disse, amanhã! Provavelmente não haverá vídeo da WWE amigos! Mas teremos vídeo de FIFA ao meio dia! Olha! Barberian? . 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 Ele tem o melhor para lutar um pão de roupas, mas ele tem o que é necessário para vencer a competição aqui, isso permanece a ser possível. Este leg drop é sempre da hora, é sempre um truque mesmo, mas há algo básico e incrível sobre dois superstars de WWE batalhando um por um. Ele jogou como um pão de roupas. Quantos clichês você e eu usamos? Ele jogou como um buraco. Ah, isso vai durar. Vamos lá! Agora ele só quer aquele insulto de Andrew. Isso é um golpe de risco. Ah, tem que ir em fim, meu. Tanta coisa para fazer existir. Isso vai durar em fim, mas vai ser feito amanhã. Isso pode ser feito por um tempo. Ah, não, 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 por favor. Oh, uma f****** goza, sério? Ah, o que ele está a fazer, eu não consigo escapar. Olha, olha. Um manoeuvro de texto. E isso é patente de Michael Cole. Cuidado com o que desejaste. Ele pode ficar realmente buraco fora do ringue. E esses caras são realmente buracos. Um. Eu não me lembro da última vez que ele executou esse manoeuvro. O que é? Oh, que é? Oh, não, calma. Toma. Toma. O que é? Isso é o que faz ele um dos melhores no negócio. Tivem a ser desta que eu consigo pôr ali para o outro lado. Oh, desviou-se. Não, não, por favor. Oh, meu Deus. Não me sufei. Isto vai doer. Oh, meu Deus. Bati-me com as costas na escada. Eita porra. Vamos cara, entramos no VNT, meu Deus! Oh meu Deus, como se ganharam a G-Styles. Oh meu Deus, que combate, amigos. Super, super épico. Até eu não queria brincar com qualquer escada. A gente não ficou ali dormindo, que está nas escadas. Vocês queriam pôr do outro lado, voltar no público. Mas não deu, amigos. Não vou fazer breakout, porque eu não quero agistar-se com o inimigo. Eu quero... É os New Day. Não quero arranjar inimigos agora. Que não sejam os New Day. Mano, olha. Viste? Caiu logo ali para um toçãozinha da Autória. Tem mais VCs, amigos. Mais VCs épicos. Amigos, os VCs vão ficar para o próximo episódio. Eu sei que vocês já têm ali um trelo para gastar. Agora, vamos aqui simular o resto dos combates. Big E, nós vamos estar neste combate, amigos. Vamos aí, mano. Episódio épico de Natal. Especial e maior do que costume. Não é que você puder. Seja sã. Colabra para a maior coisa que você vai. E senta o poder. É um New Day. Sim, sim, sim. É isso, sim, sim. Andá lá, Unicorn. Unicornizinho já está aqui todo contentizinho. O que é que nós trouxemos para te bater, hein? Mas... Vamos cá! I-Vario! 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 Ambe-te as manias, meu. Mas tu pensas que este título vai ser para bater... Vamo lá! Não é demais! Não é demais! Não é demais! Não é demais! Tilemão amigo, oh my god! Andalvanted, son of a f**k! Oh my god amigo! Estava a sentir, estava a sentir! Vai bichana! O tempo vem para o principal evento! Triple H, Baron Blade, Triple H como é óbvio! Vamos avançar, amigos, a ver o que é que temos no próximo episódio, que combate vai ser esse? Amigos, vocês acham que fez o que tinha a fazer? Vocês digam nos comentários se acham que o Silas fez bem, intervimos no combate, atacámos-o por trás, atacámos outra vez individualmente o Big E, o que é que eu posso fazer mais? Se calhar uma promo no próximo episódio, a tentar ver se há opções para provocar uma rivalidade, o que é que acha? Pode ser que sim, seja isso, que esteja-me a faltar. Estamos perto do próximo Purple View e o Silas quer estar a lutar pelo título nesse Purple View e eu vou fazer tudo para conseguir. Se não conseguir, ok? Se não for no próximo também, há de ser logo numa seguida. Ok, mas vamos tentar! Então, arranjar aqui uma maneira épica do Silas com vocês, mais as vossas dicas. Ah, ok! Ainda há mais uma Raw, uma Smackdown, provavelmente mais uma Raw, mais uma Smackdown e só depois é que será o Purple View. Porventura, ok, amigos? Então, estamos muito mais descansados, ainda tenho bastante tempo, não tenho aqui rival, mas vou trabalhar para que a rivalidade cresça com aquele Sarabafock. Lá está, amigos, rival está mesmo ao máximo, já está quase, quase a tornar-se o Big E e agora temos que pegar também no outro balhote, no Coffee 15, temos que pegar nos dois, amigos. Sempre que eles lutarem em Zuma, está lá o Bárbaro a espesar-lhes as caras. E muito importante, o próximo combate também. Porquê, amigos? Porque temos em conta o Rank e nós temos que manter a terceira posição. Vamos lutar contra os Number One Contender a seguir, amigos! Isto pode dizer qualquer coisa. Nós estando em Number One Contender, certamente, nem precisamos estar como rivais do Big E e do Coffee 15, se não estou em reportar o próximo Purple View pelo título, mas confirmem isso. Se você conseguir passar para Number One Contender, certamente vamos lutar pelo título no próximo Purple View. Confirmo isso nos comentários, muita coisa vocês já têm para escrever nos comentários. Eu sei, amigos, vocês hoje também não têm muito tempo para isso. Se não tiveram fama, vejam o vídeo ou então comentem depois quando tiverem mais tempo, ok, amigos? Espero que tenham gostado, likezão épico e especial de Natal, amigos, mensagem, não se esqueçam, hashtag, Feliz Natal, Seals Nation, muito importante, amigos. Vamos partilhar isso com os vossos amigos, certamente haverá aí muita gente distraída, ok, amigos? Já sabem que sem vocês não têm graça nenhuma. Feliz Natal a todos, amigos, e até à próxima. Oi! Tchau! 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 Tchau!